Ei garçom, lá cá sangria, vem doce e fria, lá cá sangria, ô garçom, ei garçom, dá mais sangria, vamos brincar, até o baile a cavar. Ah, eu adoro este lugar, com amigos a desfrutar, da bebida boa, aqui todos todos um por igual, e se vir a ficha ao normal, a sangria, ô garçom, vem doce e fria, vem doce e fria, vem doce e fria, vem doce e fria, vem doce e fria. Vem doce e fria, 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 vem doce e fr Vamos picar, a Deusa da França Ai, como o tempo passa, amor, como o tempo passa, amor, como o tempo gola, mas todo o mundo me está a gostar, Portanto, aqui vou ficar, até na esforça à rua. Ei, em estes cinco anos, em nove e cinco anos, sou todo de meninos. Ei, andamos nesta loucura, pedidos nesta mistura, super sou o menino. Ei, gásat. Ei, gásat, a casa riem, peidosi riem, na casa riem o gásan. Ei, gásat, a laitxan riem, na uspita, que adjusted em uma linha até má. Ei, gásat, a casa riem, peidosi riem, na casa riem o gásan. Ei, coração da margem minha Vamos cuidar, até o meu bailar acabar Vamos cuidar, até o meu bailar acabar Vamos cuidar, até o meu bailar acabar Ei, coração da margem minha Bem doce, coração da margem minha Vamos cuidar, até o meu bailar acabar Vamos cuidar, até o meu bailar acabar Vamos cuidar, até o meu bailar acabar Vamos cuidar, até o meu bailar acabar